A vida inteira, sem nunca ter este amor a fazer nada Agora me faz aqui uma canceira, pois não encontro maneira E para te deixar tarde, se alguém me perguntar qual foi o erro Direito foi amigável, até mais não Foi culpa deste amor, a minha fé Como um erro atrás do meu, que haja erro sem perdão Assim que escolhi, irraí Por querer viver por aqui, irraí Salvei esta paixão, te moquei no coração Se o que me ganhou, não foi Vi o olhar, irraí E como tudo vai, irraí Mas eu falei que foi, que o erro era dos dois E foi o erro mais que eu encontrei Foi erro apenas de tudo a todos Que nos fez nascer em nós e bem nos mostramos Foi erro ter um tempo para nosso lado O desejo acostumado ao calor das nossas boas Foi erro tantas horas que trocávamos Foi erro tantas horas que trocávamos Foi erro tantas horas que trocávamos Depois de tantos erros que nem andámos Afinal não nos erramos Pois só Deus não sabe mais Assim que escolhi, irraí E como tudo vai, irraí O treino vem por aqui, irraí Talvez esta paixão, desmaie o coração Surpreendem ou não, não sei Segui o teu olhar, irraí E voltes ao bar, irei Mas aparei depois, e o ano era depois E foi o ano mais que eu comprei Seguir o meu olhar, irei E voltes ao bar, irei Mas aparei depois, e o ano era depois E foi o ano mais que eu encontrei